Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Hélito Construções e a dica de hoje galera é como fazer a diluição de tinta aí, né? Aqui é uma tinta de piso, mas a gente vai utilizar ela na parede, mas vale a mesma coisa se for uma tinta acrílica de parede mesmo, então vamos lá. Alguns já vão falar, cadê o misturador? Então galera, a gente está misturando aqui com a madeira mesmo, né? Eu creio que quem for amador aí vai fazer isso desse jeito por não ter o misturador, mas ele ajuda bastante e é muito melhor com ele, com certeza. Caso você tenha um misturador, né? Pode fazer com ele. Aqui é o muro com a gente vai pintar aqui, ó. É um muro de chapisco, né? Então a gente vai utilizar essa tinta de piso aqui nessa parte, né? Ela não é recomendável para utilizar para acabamento fino, né? Mas para esses tipos de acabamento grosso, né? Que é pintura externa. Então vamos lá. A gente mexe bem galera, né? Dentro da embalagem aqui mesmo, né? Da lata. Mexer bem mesmo. Porque é bom fazer essa mistura aí, né? Para na hora que for pôr na parte onde você vai utilizar, ficar de boa e não dar mancha depois na hora que for pintar. Aqui a gente põe um pouco de água, né? A quantidade que vem na embalagem, geralmente aí, né? Para cada, né? 20 litros aí, né? Para cada lata aí, eles pedem aí 3 litros, 5 litros de água. Mas aí vai, conforme você mistura aí, você vai vendo, né? Como é que está ficando. A gente vai fazendo assim, vai pondo um pouquinho de água, vai misturando. E vai no olho ali mesmo para ver se está realmente, a tinta está rala ou se ela ainda está grossa, né? Aí tem que ficar meio termo, né? Nem muito rala, nem muito grossa, né? E antes que eu me esqueça, galera, quem puder deixar aquele like, ajuda demais aqui no canal. Bora se inscrever, se ainda não é inscrito no canal. E bora compartilhar o vídeo, galera. Esse vídeo vai poder ajudar mais pessoas aí. Então ali, galera, a gente já fez a mistura com água, né? Misturamos bem ali. E é simples isso, né? Misturamos em outra lata. Agora já estamos fazendo a aplicação aqui, ó. Como eu disse, é uma tinta de piso, mas a gente está utilizando aqui, ó, na área externa aqui, né? Na parede de chapisco. Essa tinta de piso dá para utilizar assim na parede, não é recomendação do fabricante. Mas muita gente faz isso e até hoje, né? Não tem nada do que reclamar, não. Deu super certo e é isso aí. Então tá, galera, o vídeo é bem curtinho. Eu fico por aqui. Até a próxima e valeu!